Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo brasileiro acompanha os desdobramentos da passagem do furacão Irma pelo Caribe e Estados Unidos. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores expressa solidariedade às pessoas atingidas, familiares e aos governos dos países afetados. Embaixadas e consulados na região estão em alerta e prontos para atender emergências envolvendo brasileiros. O Itamaraty também divulgou notas sobre o terremoto que atingiu o México nesta madrugada. Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas e o governo manifesta solidariedade aos feridos, ao povo e ao governo mexicano. O contato do Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty, em Brasília, é dac.itamaraty.gov.br. É possível também entrar em contato pelo telefone 61-2030-8803 ou 8804. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje, pelas redes sociais, um novo momento de confiança no Brasil. Meirelles avaliou que o país deve entrar em 2018 com um crescimento de 3%. Segundo o ministro da Fazenda, a queda de juros de longo prazo e a previsão de crescimento nos próximos anos ajudam nessa retomada de confiança. Henrique Meirelles lembrou que a aprovação do teto dos gastos, da reforma trabalhista, da lei de responsabilidade das estatais e o controle da inflação foram importantes para o Brasil sair da recessão. O ministro destacou ainda que o país está pronto para seguir com a agenda de reformas iniciada no ano passado. Depois de uma reunião com o presidente Michel Temer e ministros nesta quinta-feira, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, António Embaçaí, comentou alguns indicadores que apontam melhora da economia brasileira, como a inflação e o desemprego em queda. Nós pensamos sobre a viagem à China, sobre a economia, resultados fantásticos, a recuperação dos empregos, a taxa de juros caindo, a inflação muito baixa, a perspectiva da retomada dos investimentos. Isso a gente estava muito empolgado e muito confiante na recuperação do país. Nós estamos muito firmes com a nossa determinação de avançar com as reformas que possam permitir o país avançar, notadamente a previdenciária. A gente sabe que isso é uma coisa complexa, difícil, todos percebem isso, mas a vontade do governo e a gente percebe também que parte do Congresso começa já a se movimentar com essa perspectiva. E já está liberada a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. A Receita Federal também liberou consulta às restituições residuais dos anos de 2008 a 2016. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou então ligar para o Receitafone. O número é 146. Há mais de 60 dias, o Brasil não registra um caso sequer de febre amarela. E o Ministério da Saúde anunciou o fim do surto da doença no país. Ações para conter os mosquitos que transmitem o vírus e o aumento no número de vacinas foram fundamentais no combate à doença. Segundo o Ministério da Saúde, o país não registra casos da doença desde o último mês de junho. O Brasil enfrentou este ano a pior epidemia de febre amarela da história. De dezembro do ano passado até 1º de agosto, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pela doença. A região sudeste concentrou a maioria dos casos de febre amarela. Foram 764 casos confirmados. Desde o início do último surto no Brasil, o governo intensificou a vacinação em mais de mil municípios. Além disso, foram liberados cerca de 70 milhões de reais aos estados para controlar a doença e reforçar a assistência. Para conter o avanço da doença, o Ministério enviou aos estados ao longo do ano mais de 36 milhões de doses da vacina. Para o Ministério da Saúde, o fim do surto se dá pela característica da doença. A febre amarela é uma doença que se comporta em surtos que são cíclicos. Principalmente a sazonalidade da doença é na época do calor, dos meses que vão de dezembro até começo de abril, meados de abril. Com o fim da sazonalidade da doença, a expectativa é de que se diminua o número de casos de febre amarela. Agora o governo quer evitar novos casos da doença, ampliando as áreas de recomendação da vacina. A situação está sob controle, mas precisamos ampliar a cobertura vacinal. Precisamos que todas as áreas de recomendação de vacinação tenham 90% de cobertura. Essa é a meta e vamos insistir com os gestores locais para que alcancem esse objetivo. Esta edição termina aqui e você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho